Meus amigos, é impressionante a capacidade que o Sebum tem de antes da competição, cara. Você olha pra ele e você fica pensando, cara, será que esse ano vai dar pro Sebum? Porque ele atualizou o shape dele, rapaziada. E olha só como ele parece estar quadrado. Só que a preparação vai engrenando e quando ele chega no palco, ele apresenta aquele shape que deixa todo mundo de boca aberta, cara. Qual será o segredo do Sebum, hein, rapaziada? Vamos comentar sobre isso aqui nesse vídeo, sobre o shape atual do Sebum, a condição que ele tá, os treinos dele com o Ian Valieri, tá? Tem um detalhe muito interessante que eu quero comentar nesse treino dele com o Ian Valieri, treino de braços, inclusive. Vamos comentar também, rapaziada, sobre esse sermão que o Rainy Rainbow de coach do Sebum deu no Dereck Lunsford. E pra finalizar, eu trouxe pra vocês, pra complementar os conteúdos sobre o Xtreme Pro, uma qualidade muito melhor de imagem que a gente vê o confronto. Júnior Javorski verso Diego Galindo, fechou, galera? Então deixa aquele like aí, que vocês estão vendo que o vídeo tá cheio de conteúdo massa pra vocês. Se inscreve aí no canal do Igão, ajuda o Igão. Vamos embora bater 90 mil aqui em nosso canal. Cara, a meta pra esse ano é bater 100k, hein? Tenho certeza que ainda esse ano a gente vai atingir 100 mil, faltam menos de 20 mil. Então vamos juntos. E lembrar pra vocês do cupom ICA, que é o cupom mais fácil de usar. Galera, queria agradecer de coração a todos vocês que utilizam e indicam o meu cupom. Vocês sabem, lá na Growth ganha aquele descontaço. E, véi, todo mundo que trabalha aí usando o cupom ICA, indicando, permite com que o Igão traga sempre conteúdo aqui pra vocês. E, cara, muito obrigado de coração. Vocês são fera demais, eu só tenho a agradecer, fechou? O cupom ICA é o mais fácil de usar. Link da Growth na descrição. Galera, vamos complementar aqui primeiro, antes de iniciar o tema do Sebum. Vejam aqui essas imagens, galera. Aqui sim a gente tem imagens bem melhores do Xtreme Pro, que é o show que a gente comentou aí, que tinha aquelas imagens bem ruins e pá. Pelo menos a imagem da transmissão. Esse aqui já foi um fotógrafo oficial que pegou, gravou ali, né? E, cara, eu acredito que por aqui a gente percebe que o Junja Vorsky realmente, cara, merecia, não muito, mas demais ter vencido esse show, cara. Olha que diferença gritante no nível de condição que o Junja Vorsky tava pro Diego Galindo. Além do mais, o Diego Galindo, além de ter uma camada de água sob a pele aqui, muito nítida, ele ainda tava meio que suando demais no palco, né, cara? De verdade, é um resultado muito estranho. O Junja Vorsky tava muito melhor condicionado. Olha a diferença de profundidade e separação nas costas. Olha a diferença da pele esticada aqui, ó, nas costas, nas pernas, né? Assim, cara, de verdade, é um show que foi muito estranho, velho. É muito estranho mesmo essa vitória do Galindo. Muita gente apontando a sua vitória pelo fato dele não ter a vaga ali, né? Então o Javorse já tinha a vaga e aí a galera deu uma ajuda aí pro Galindo pegar essa vaga que ele já vinha lutando há um tempo. Ó, de lado, aquela mesma situação. Olha o aspecto de densidade da perna do Junja de lado e olha o tamanho que ele fica de lado, né? A única pose que eu vi, a galera ainda dando ali um pouco pro Galindo, foi mesmo abdominais e coxa, justamente pelo fato dele ter a cintura minúscula, mas ainda assim, cara, a muscularidade e a condição do Junja Vorsky é completamente diferenciada. Então, pra mim, nem essa pose o Galindo venceria, mesmo que a pose dele seja muito mais bonita, né? E aí a pose clássica, na pose clássica eu não tenho briga porque já era tarde demais, né? Pra mim o Junja Vorsky venceu todas as poses, tinha um nível de condição e muscularidade a mais do que o Diego Galindo, mas tá lá, o Diego Galindo venceu, se classificou e eu espero demais que pro Olympia ele acerte a condição, cara, porque eu gosto muito desse shape, mas ele não é aquele cara mais monstruoso, né? Então ele tem que chegar talhado no 3D caso ele queira conseguir um bom resultado pro Olympia. Já o Junja Vorsky, eu volto a dizer, eu acho que o Junja Vorsky tem condições de brigar pelo top 10, tá, rapaziada? Pela evolução que ele teve, o tamanho, a imponência do shape dele, eu acho que o Javorsky é um cara que a gente pode ficar de olho e pode botar ali no seleto grupo de atletas que podem surpreender entrando no top 15 e quem sabe quebrando a barreira do top 10, fechou, galera? Agora, deixando o top 10 e top 15 pra trás, cara, impressionante como o Sebum ficou quadrado nessa foto, né? Mas aqui a gente percebe algumas coisas. Primeiro, o flanco, essa região aqui que o short tá marcando, já não tem mais nada de gordura, né? Então o homem tá com a preparação em dia. Segundo, o que chama atenção aqui no Sebum? O braço, né, cara? O braço do Sebum tá chamando muita atenção. Achei impressionante essa foto, realmente parece meio quadradão. Foi unanimidade todo mundo comentando isso aí. Mas, cara, eu acompanho o Sebum há tanto tempo que eu já cheguei à conclusão de que o Sebum, ele não vai ser o melhor atleta no Instagram. A gente vê, né? Tem muito atleta que é o rei do Instagram e no palco não atende nada. Mas o Sebum é o contrário. No Instagram, ele é inferior a vários dos seus adversários. Se a gente pegar o Ramon, o Urs nesse momento, os caras parecem ter pintar ali que vai dar um trabalho pro Sebum. Mas aí no dia D, na hora H, no palco, o Sebum chega lá com a sua estrutura imponente, seu volume absurdo e acaba vencendo. Agora, ponto particular aqui pro braço do Sebum que me chamou muita atenção. E hoje saiu um vídeo lá no canal do Ian Valieri em que ele fez um treino de braço com o Sebum. Eu até fiz um questionamento pra minha galera, ó galera, essa aqui é a minha página no Instagram, né? Que é o arroba culturismdc, tá aqui, ó, o arroba se você quiser seguir. E, cara, aqui o cenário mudou. Por quê? Porque antigamente o Ian Valieri era um open, né? Atuante. Nesse momento ele é um open aposentado. Então o nível de treino do Sebum agora é um nível acima do nível do Ian Valieri. O que antigamente era o contrário. O Ian tinha um nível a mais do que o Sebum. Mas mesmo assim, cara, é impressionante esse treino de braço como o Sebum se cobra demais, cara. Ele que se cobra, ele vai até o limite do limite do limite, até muito próximo da falha. Mesmo que não tenha ninguém gritando no pé do ouvido dele, não tenha um treinador chamando. É impressionante. Essa é uma das características desses caras que tem a mente diferente pra ser campeão, que eu acho muito doido. Muitas vezes é muito fácil você pegar um parceiro de treino, treinador, e ele ficar, vamos lá, faz mais uma, faz mais duas, aperta mais isso e aquilo. Cara, o Sebum não. O Ian Valieri tá lá, de braço cruzado assim. O Sebum tá fazendo um tríceps test, tá, tá, caralho. E ele fica meio que, cara, é impressionante, velho. Eu tô até pensando seriamente em gravar um react desse treino de braço pra gente ver o quanto a mentalidade desses caras é diferenciado dentro do treino, velho. Impressionante demais. E ainda falando em treino, eu fiz essa dublagem aqui, galera, no meu Instagram, que é muito impressionante, ó. Eu vou soltar o play aqui pra vocês verem o sermão que o Dereck Lunsford levou do treinador dele. Se liga nisso, ó. Você costuma pegar o celular pra dar aquela conferida no meio do teu treino? Pois é, você vai ver Henry Rainbow, o maior treinador de fisiculturismo do mundo, dando um sermão no seu atleta por usar o celular no meio do treino. E disse mais, a partir daqui, você vai no máximo colocar uma música e esquecer o celular durante todo o tempo do treino. Se liga. Eu acho que o telefone precisa ficar longe, tipo, você nem deveria checar nada. Literalmente colocá-lo no silencioso e guardá-lo apenas para a música. Ou só isso. Porque se você pegar um indício de negatividade, que algo entra ali, vai te atrapalhar. Certo. E então, vai demorar um tempo para reverter, ou pode não reverter, você vai estragar todo o seu treino. Então, agora você está em um lugar muito bom. Então, você precisa aprender que quando você entrar lá, cara, lide com isso depois, apenas esteja aqui, apenas faça os 90 minutos e você sai. É isso. Viram aí, galera? É muito foda isso aí, né, cara? Você percebe a seriedade com que esses caras tratam o treino, né? É muito claro que o Renny tem ali um nível de cobrança muito grande, né, cara? Um nível de cobrança muito grande para os seus atletas. Então, até o fato do Dereck pegar o celular ali, ó, para mandar alguma coisa no meio do treino, para ele já é um problema. Então, talvez por isso a gente enxergue nos atletas do Renny um nível realmente diferenciado quando a gente trata de treinamento. O Sebum sempre se puxando ao máximo o tempo todo. O Ian Valeri é um cara que sempre fez isso daí. E é impressionante como esses caras realmente são diferenciados quanto a isso, galera. Então, era isso aí os temas do vídeo de agora. Quero a opinião de vocês com relação ao Sebum quadrado. Vocês acham que, véi, porra, dá aí para o Ramon ou para algum outro atleta chegar e papar o título do Sebum? Ou vocês acham que esse shape estranho, se é que a gente pode chamar de estranho, é somente aí fora do palco e no palco o homem vai dominar tudo? Deixa a tua opinião. Não esquece de passar lá no meu Instagram, ó, minha página, que é essa aqui, ó, roboculturismdc. É só colocar. Tem um link aqui na descrição também. E, claro, do cupom ICALANAGRO. Fechou, meus amigos? Então, é isso para o vídeo de agora. Tamo junto demais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!